A gente está aqui na Avenida Atlântica, primeira ciclovia carioca de 1992, em vinte e tantos anos, nunca ninguém contou, ninguém sabe quantos ciclistas passam por aqui. Então a Transporte Ativo resolveu, em parceria com a SACI Soluções, que representa os ecocontadores, contador exclusivo específico para a bicicleta, a gente está aqui levantando quantos ciclistas passam na orla de Copacabana. A gente contou num domingo, agora estamos contando numa quarta-feira para poder comparar também o dia útil e o final de semana. E o nosso objetivo é entregar para a Prefeitura dados sobre o que acontece com a bicicleta no Rio. A gente tem feito isso há muito tempo e quanto mais dados eles têm, melhores soluções eles conseguem. Alguns dados interessantes que a gente levantou aqui, enquanto a maquininha conta automática, ela conta direcional indo para o Leme ou indo para o posto 6, mas ela não tem qualitativo, que tipo de pessoas estão passando. Então a gente tem feito uma contagem a cada hora, hora sim, hora não, a gente faz uma qualitativa vendo quantidade de mulheres, quantidade de bicicletas elétricas, de bike Rio, etc. Então a gente já tem alguns dados parciais que 30% dos que passaram aqui são mulheres, contra 8% das outras contagens que a gente tem feito dentro dos bairros. E aqui também 22,5% foram bicicletas públicas, o Bike Rio, mostrando que elas já tendo uma importante participação nos deslocamentos por bicicleta aqui em Copacabana. Como o sistema funciona? Tem essas borrachinhas pressurizadas aí na pista, funciona igualzinho um daqueles contadores para automóvel, só que essa é toda balanceada para contar bicicleta. O número vem para dentro dessa caixinha de metal, onde está o equipamento, que faz toda a contagem, entrada e saída dessa posição. Ele manda um sinal GSM diariamente para uma central, caso seja instalado por vários dias. E como hoje vai ficar só 12 horas, no final, por Bluetooth, a gente pega todos os dados direto do notebook naquela maquininha ali. E eles têm uma plataforma online onde você joga esses dados e já gera todos os tipos de gráfico. Quantos indo, quantos voltando, hora pico, uma série de coisas assim. Então é mais um equipamento que a gente tem aí para contar ciclistas na nossa cidade, saber quantas pessoas estão circulando e poder planejar melhor para elas. Tchau. 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 Tchau.